Olá, sou a Eleni Noi da empresa Naturiflores e hoje eu vou ensinar você a fazer um arranjo de rosas com motivos natalinos. Fica até o final porque eu vou mostrar umas avencas com os preços imperdíveis e quantidade limitada. Hoje nós vamos fazer um arranjo com rosas vermelhas e nós vamos colocar um detalhe que você pode usar inclusive para o Natal, que são essas avencas douradas, que elas têm essas purpurinas. Depois você olha no final do vídeo, na descrição, você vai ter todos os itens que nós estamos utilizando aqui. Nós vamos utilizar rosas vermelhas, musgo ecológico, argila e esse vaso. Como já em outros vídeos eu já expliquei, o melhor é colocar argila no vaso plástico. Com isso você tem facilidade de mudar a peça que você está usando para o arranjo. Então eu coloco aqui, daí o próximo passo a gente coloca o musgo. Você pode repicar todo esse boquê. Ou você pode simplesmente colocar ele inteiro, abaixando bem. Eu vou colocar um para a direita, para a esquerda. Um vai ficar no centro. E eu vou fazer um em cada ponta. Fica como se fosse uma cruz, na verdade. Fica como se fosse uma cruz, na verdade. E aí você vai distribuindo essas samambaias. E o bom é que não precisa exatamente para o Natal você usar a bico de papagaio. Você pode utilizar, mas você tem uma quantidade enorme de flores vermelhas que você pode utilizar. E com essa vantagem, acabou o Natal, você tem o arranjo ano todinho na sua casa. É só ir verificando onde que precisa ser colocado. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, coloca seu like. Não esquece de se inscrever no meu canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo. Manda para os seus amigos. E eu falei que ia falar o preço desta Venca. Ela está em uma super promoção na Natura e quantidade limitada por R$0,98. Está imperdível esse preço. Está quase dado. Corre para você não ficar sem. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.